Para você que está sofrendo com vários ataques de problemas de saúde ou simplesmente ataques de ansiedade, pânicos, eu quero te apresentar uma planta incrível, que eu tenho a certeza que a partir de hoje você vai querer colocar uma plantinha dessa dentro da tua casa. Eu quero que você conheça simplesmente o manjericão. Vamos começar pela parte das propriedades que o manjericão tem para oferecer para a tua vida, corpo e mente, que é o seguinte. Propriedade antispasmódica, digestiva, vermífuga, bacteriana, anti-inflamatória, sedativa, estimulante e principalmente analgésica. Então é uma propriedade gigantesca que somente uma folhinha dessa daqui tem, que às vezes você está se acabando no remédio químico e não vê resultado. Hiperona, Doflex, Omeprazol ou simplesmente uma esperinha. Simplesmente uma planta que vai fazer a tua saúde mudar. O melhor de tudo que a planta ensina, ela trata ansiedade, insônia, cólica, enxaqueca, áfidas, falta de apetite.